Eu peço especial atenção ao que vai acontecer a seguir e muita calma. Não é preciso gritar, mantenham a calma. Compreendo que vai ser muito difícil, muito difícil. Mas por favor tentem controlar-se. Assim como eu agora, tranquilo e calmo e não é preciso gritar. Mas digam-me lá se isto não é boda louco. Claro que se vocês andarem aqui a inventar a corrida lá para o Odefeitos Malucos num espaço mais da grande, ela pode perder-vos de vista. Mas se vos voltar a apanhar até estar à frente, vai voltar a seguir-vos. Mete a mãozinha e automaticamente parou o trekking. Já não me segue. Apresento-vos a Osbot Tiny 2. E esta é a quantidade de imagem desde o início do vídeo que vocês estão a ver. Que grande webcam, brutal webcam do melhor que eu já vi. Que se eu mudar para o lado, para a minha Logitech C920, esta é a qualidade. Não tem nada a ver. Nada, absolutamente nada. Estou a gravar a 4K para 30 frames, que é o máximo de qualidade que esta câmera faz. Também faz de 80 a 60 frames. O microfone, também o som quando estão a ouvir, também é dos microfones da Osbot. Que tem dual-like omnidirecional. Não é coso, é omnidirecional. A máquina veio numa caixa rígida robusta. Vem um cabo também USB-C para USB-C. Também bem grosso e bem robusto. E tem um adaptador USB-C para USB normal. Só que estou sentindo que tem muito espaço aqui. Estão a ver? E eu vou aqui aos softwares. E para tchau-se. Para cheque-se. On deplique-se. Checate-se. Está bom. Já fechou mais um bocadinho? Mais? Mais? Opa! Este está. Veja. Espetacular. Espetacular. Tem um software muito, muito, muito completo. Não estou bem sentado. Não? Vamos aqui rodar para o lado. Ok. Está melhor. Espetacular. Espetacular. Esta é a Osbot Timing 2. Sim. É o segundo modelo de um primeiro modelo que eu não testei infelizmente. Também porque não conhecia a marca. Agora conheço e estou apaixonado. Esta webcam é simplesmente fantástica. E não é a melhor que eles têm. Não é a melhor que eles têm. Um webcam robusta. Boa qualidade de construção USB-C. Vem com um cabo incluído. USB-C. Tem também por baixo uma rosca de 1 polegada e 1 quarto. Que podem pôr num tripé onde quiser. Tipé rosca universal que todas as câmaras no palito da terra têm. E ela funciona através deste gimbal que roda em todas as direções. Colocam em cima, baixo, esquerda, direita completamente à vontade. Vocês só colocam em cima do vosso monitor. Ok. Entre o pé onde quiserem. E depois ou fazem track-me para vos seguir. Ou podem ajustar para a esquerda, direita, cima, baixo para onde quiserem. Enquanto que a melhor Logitech C920 para os lados não faz. Cima e baixo faz. Mas é manual. Tem que ir lá com a mãozinha, não é? E aqui mexer para cima e para baixo. Outra coisa também muito porreira é este suportezinho para pôr em cima do monitor que vem. Não é tipo... Ele tem uma chapazinha de metálica, o suporte. A webcam por baixo também é metálica e portanto fica conectado metálicamente. E não cai. Pode vir ao contrário, não sai. Mas a maneira como a ergonomia do suporte está muito, muito fixe. Mexe para cima e para baixo. Depois a placazinha também mexe. Faz para todos os movimentos e tudo e mais alguma coisa. Mas pronto. O importante e como vos disse. Todo este vídeo, pelo menos para esta parte onde eu apareço, está a ser gravado a 4K para 30 frames. Que é o máximo que esta câmera faz. E o microfone também está a ser usado através da câmera. Como vos disse, Dual Mic Omni Direcional. Que também, pelos testes que eu vi, é muito bom. Qualidade de imagem e microfones para uma webcam é mesmo muito bom. É que esta webcam tem um sensor como eu nunca vi. É o maior sensor de webcam que eu já vi. Se existe maior não sei, digam. Mas é 1 sobre 1.5. Ok? É grande. É um sensor de webcam muito, muito grande. E por isso mesmo é normal que tenha esta qualidade de imagem bastante interessante. Eles dizem que tem o foco 4 vezes mais rápido do que o seu modelo anterior. O que eu vos posso dizer é que funciona bem o foco. Rápido. Eficaz. Muito fixe a nível de foco. E isto tem imensas funcionalidades. Tem um software bastante completo. Já o vou mostrar um bocadinho. Mas tem, como vos disse, palmas da mão de teta. Começa a seguir-vos. Teta começa a seguir-vos, tal como mostrei no início do vídeo. Se eu meter outra vez a mão, vai pescar e vai. Parou. Portanto, já vamos estar a seguir. Tem outro tipo de gestos. Por exemplo. Faço assim. Faz duas vezes zoom. Ok? Faço novamente. Tira o zoom. E vocês podem definir. Está definido de origem para duas vezes zoom. Mas vocês podem mudar isso no software. Se eu fizer assim. Posso mudar o zoom. Ok? Vejam. Aperto. Vejam. Reduzo. Aqui. Aqui. Onde eu quiser. Mas para além dos gestos tem também funcionalidades de voz. É verdade. Posso pedir para ligar. Pedir para desligar. Porque não vou pedir agora porque só vai cortar meu vídeo. Mas tem outras funcionalidades de voz. Track me. Ok? E agora começa a seguir. Unlock me. Unlock me. E agora. Já não me segue. Não funciona a primeira vez. Às vezes eu já dei umas pequenas falhas. Mas no geral tem tido um. Pá. Tem resultado de 90% das vezes. À primeira vez. Ok? Quando estou a falar. E disser algum comando. Ela não vai tentar. Parece que tenho que parar de falar. E depois é que dou um comando para ela conseguir perceber. Zoom in closer. Duas vezes zoom. Zoom out further. Zoom out further. E aí está. O software é bastante simples. Vejam aqui. Posso definir zonas de tracking. Ok? Muito fixe. Tem aqui o standard motion. Mais soft quando vai a seguir. Ok? Que neste momento está desativado. Mas posso meter aqui normal tracking. Ok? Tem aqui opção upper body. Close up. Ok? Tem aqui endless. Vai focar aqui na parte. Na zona das mãos. Ok? Lower body. Ok? Posso meter aqui ou tirar isto tudo. E depois. Ela agora vai tirar o zoom. Obviamente. Desk mode. Como vos disse. Vejam aqui. Vai apontar para baixo. Voltamos aqui ao normal. Whiteboard. Pronto. Pensa que é esta parte aqui ao lado. Faz aqui um zoomzinho e tudo. Temos aqui os presets. Que foi aquilo que eu vos falei com a voz. Vou meter aqui só upper body. Position 1, position 2, position 3. E vocês definem isso. Aqui podem adicionar. E aqui depois podem escolher como é que querem. Esses presets. Ok? E vejam aqui. Vejam aqui. Posso me descer na camera. Cima baixo. Ok? Para onde eu quiser. Vejam aqui que posso fazer zoom. Ok? Tenho aqui medium. Narrow. Wide. Reset. Ok? Imensa coisa. Aqui na imagem. Tenho aqui auto-exposição. Aliás. Tenho aqui o HDR. Ok? Isto é muuuito fixe. O HDR. Temos aqui o foco. Ok? Auto-foco. Podem fazer foco manual. Vocês escolhem. Exposição. White balance. É muito, muito personalizável. Nas funcionalidades. Beauty. Ok? Black. Black ground blur. Ok? E aqui podem. Vejam. Fundo. Focado. Desfocado aliás. Depois podem pôr os níveis. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Onde quiserem. Pronto. Vai exigir mais do vosso prestador. Do vosso computador. O meu computador não é assim muito potente. Está a gravar 4K para 33 frames. Até estou admirado. Ok? Retouch. Vejam aqui. Podem mudar imensa coisa. Vossa cara. Tonalizados. Mais do que vocês quiserem. Ok. Tudo o que vos apetecer. E tem aqui também filtros. Ok? Que podem mudar. Alterar. Mais ou menos. O que quiserem. Vou meter aqui. Tirar filtros. Pronto. Tem aqui mais. Ok? Tem aqui o sleep. Quando é que querem podem definir. Ok? Aqui o tempo. Aqui o background sleep. Quando está desligada. Como é que fica? Aqui o background também. Ok? Tem aqui o controle de gestos. Que podem ligar, desligar. Aqui o zoom. Como vos disse. Está definido para 1.9. Pronto. É praticamente 2. Mas podem mudar. Ou aumentar ou diminuir. Ok? E tem também aqui. Como vos disse. O controle de voz. Que podem desligar algum. Não é? Podem desligar se quiserem. Para que ele não funcione. Também tem aqui o zoom. Como vos disse. O zoom in closer. Também vai fazer. Está a 2 vezes. Mas podem mudar isso. Tem aqui o audio. Tem aqui. Essas coisas todas. Muito, muito, muito. Fixes. Ok? Como vos disse. Todo este vídeo. Pelo menos a parte. Onde eu apareço. Está a ser gravado. Com o Osbot Time 2. Que grande qualidade de imagem. Grande qualidade de som de microfones. E ao lado. Tenho a minha webcam. Que já tenho aí. Nesses anos. A Logitech C920. Também muito conhecida. Mas como podem ver. Qualidade de imagem e som. Não tem absolutamente nada a ver. Não há. Comparação possível. Osbot Time 2. Muito, muito, muito superior. A nível de qualidade de imagem. Principalmente. E som também. Pá. Microfones. Dual mic. Omni direcional. Muito, muito fixe. Não há. Comparação possível. Eu sinto que posso. Perfeitamente. Gravar os meus vídeos. Com esta Osbot Time 2. Sem qualquer problema. Já o fiz em outros vídeos. Já gravei com esta câmara. E com a Logitech C920. Não dá. Tipo. Fica uma. Qualidade de imagem. Muito, muito. Mais. Muito, muito inferior. A Tiny 2. Mesmo. Tendo aqui. Luzinhas boas. Luzinha. Iluminação brutal. Não tem nada. Nada a ver. Claro que a iluminação ajuda. Mas a Osbot está muito acima. Depois um dos pontos. Onde se vê realmente. A qualidade de imagem. E o tamanho do sensor. E a diferença que faz. O tamanho do sensor. É reduzindo. Aqui. A luz. Vejam também. O tempo de adaptação. Da Logitech à luz. Comparado com a Tiny 2. Vejam. Aqui reduzindo a luz. Vejam que a diferença de qualidade. É muito grande. Porque temos. Apenas uma chanela aberta. Luz. Muito pouca. E é aqui que se vê. A diferença de sensor. E qualidade de sensor. Ok. Aqui luz. No máximo. Vejam o tempo que a Logitech demora. A adaptação. Tudo mais. Reduzindo a qualidade de imagem. A luz. Aliás. A qualidade de imagem é. De facto. Muito diferente. Outra coisa que também podemos perceber. É. Foco. Qualidade. O foco. Velocidade. O foco. Na Tiny. Muito mais rápido. Muito mais suave. Muito mais smooth. Muito. Muito. Muito melhor. Sem comparação possível. Para quem quer uma webcam. Com muito boa qualidade de imagem. Que não parece de facto. A qualidade de imagem de uma webcam que nós estamos habituados. Ok. Osbot. Tem que ser Osbot. Eles têm outros. Outras. Webcams. Outras câmeras. Muito interessantes. E até superiores. É esta que eu estou aqui a testar. O pack que eu tenho. É o da câmara. Apenas a câmara. Mas há packs com controle remoto. Também podem comprar a parte. E sim. Existe comando para controlar a máquina. Com um pack com tripé. Pack multimédia. Pack string. Tem imensos packs com acessórios incluídos. Ok. O que eu tenho. É apenas a câmara. E o cabo USB. Mas tem imensos packs. Ok. Imensos combos. Que podem escolher e comprar. Agora. Estamos a falar de uma máquina que custa mais. Este pack que eu tenho. Que é só máquina. Caixa lista que vem todos. São mais de 300 euros. 300 e muitos euros. Ok. Portanto. Qualquer combo com com comando. Com tripés. É sempre daí para si. Ok. Uma máquina. Com um preço elevado. Mas. Muito completa. A nível de gestos. Qualidade de imagem. Voz. Tudo. 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 É extremamente. Com o suporte onde ela está inserido. É super completo. Qualidade de som. Microfone. Compra uma vez. Não tem que se preocupar com mais nada. Brutal. Sim. Não é um preço de facto acessível. Ok. Não é todo acessível. Mas para quem quer mesmo. Qualidade de imagem de topo. Qualidade de imagem mesmo. Muito. Muito boa. Tem que ser isto. Como de costume maltinha. O link para comprar. Vai ficar lá em baixo na descrição. Link também para as redes sociais. Sigam-me principalmente no Instagram. Fui. Eu queria ir. Eu queria ir. Só que ela não deixe. E agora. Deixa-me tomar. Uma margem aqui. Ou. 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 É isso. Eu queria ir no bar. Mas não consigo. O track desta menina. É mesmo. Muito. Muito. Fixe. Brutal.